Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e vamos então continuar aqui a nossa série com o Beifica. Ultimamente tenho estado em muita boa forma e sinto-me bem, portanto espero não me coloque no banco de suplentes no jogo contra o Porto. Vou ter em conta. Vamos ver se vou colocar o Weigl a titular. Temos então ali Gabriel, temos Pizzi, talvez vou tirar Pizzi por Weigl, talvez seja uma solução, não é? Vou colocar mais ou menos assim. Não sei se vai ser boa ideia, mas ele quer jogar então, pessoal. Se quer jogar, está motivado, vamos deixá-lo jogar. ADM, volta ali o Núñez, que está aqui. Ramos, ADM, Marcos António, Pizzi, Bertonghen. Volta ali para o lugar de Tódivo e Pedro fica no banco. De fora fica Tavares, Ferro, Gilberto, Gonçalves, Leite e Pedrinho, ok? Vamos então com esta equipa. O Weigl. Eu não sei como é que se troca aqui. É aqui. Não sei se se eu colocar aqui. Espera aí. Vamos ver aqui. MC. Não, MCD. É, fica igual, não é? E se eu puxar, pá, estou sempre a esquecer como é que é. E se eu deixar mais ou menos aqui. Não, fica igual, não é? Não vale a pena. O que eu posso fazer, é também esta, não é? Média central ofensiva, aí não dá. Tem que ser mais ou menos assim, não é? E aqui, Gabriel também será para lá. Weigl. O Walschmidt. Já não fica ali tão bem, média central ofensiva. Se eu puxar para a frente, não é? Que eu estou muito sempre a esquecer como é que se faz. É, mas não dá. É complicado. O Ramos, dá lá? Não. Deve dar lá. É o Pizzi, não é? Vamos ver aqui. Pizzi, Pizzi já se sabe falar. Então pessoal, vamos só assim fazer um pequeno teste hoje, ok? Vai o Núñez, Pizzi, ali na frente com o Weigl, Gabriel, Everton, Rafa, Max, Bertonghen, Ou também de Grimaldo e Alder, ok? Vamos inventar aqui um bocado só para o Weigl jogar um pouco, ok? Não devia. Não devia. Mas o jogador pediu. Está motivado então. Vamos deixá-lo jogar, ok? Tem aqui conferência de imprensa. Vamos então fazer conferência de imprensa. Já que é um jogo importante. Eu acho que vou começar a fazer conferência de imprensa só para jogos importantes. Estão a ver? Vamos fazer aqui. Benfica, Porto. Vai ser um verdadeiro choque de titas hoje, quando enfrentar o Porto, quem sairá no primeiro lugar. Vamos ter de jogar e depois veremos. Os jogadores têm vantagem. Eu acho que vou dizer esta aqui. Vamos jogar e depois verá qual é o resultado. Como se preparou para o próximo encontro frente ao seu rival, é como qualquer outro, os desempenhos têm de melhorar. Aí é verdade, não é? Espero sinceramente que os jogadores façam melhor neste encontro. Será uma grande desilusão se não conseguirmos aí a vitória. E a outra pergunta é, temos existido alguns desempenhos fantásticos recentemente. Conseguirá a sua equipa continuar assim? Podemos fazer melhor. E está feita então. Está feita então a conferência de imprensa. Vamos até aqui ao nosso encontro. Benfica, Porto. Vai ser no Konami Stadium. Vamos a isso. Estas animações é muito fixe, não é, pessoal? Eu gosto. Eu gosto até. Jogo na chuva. Ei, minha nossa. Jogo na chuva. Vai ser bonito. World Stadium. Valde Stadium, não é? Não sei dizer aquele nome direito. Que é o nome também que foram pôr ao estádio. Eu gosto mais de chamar Konami Stadium, pessoal. Acho que é melhor, não é? É mais... Traz nostalgia, não é? Aí está a tifo do Zébio. Eu também já reparei que nas bancadas às vezes aparece assim alguma coisa do Rui Costa, não é? Ou deve ser o Rui Seminha, não sei. Aí está então a equipa pronta. Os adeptos estão prontos. Marega já avisou. Está com o pé quente e vamos então aqui iniciar o encontro. Weigl recuperou a bola. Muito bem. Já tem a bola a Pizzi. O que vai fazer Pizzi? Vai arrematar de longe. Mas ali Zaidou a meter o pé à frente de Pizzi. Rafa agora manda a bola para o Otamendi. Otamendi quase que passou para o Amarega. Deve toda a jogar azul. Está agora aqui Everton. Grande passe. Núñez. Pizzi agora encontra lá abaixo o Rafa. Grande passe, grande visão. Vai fazer o cruzamento. Está lá Darwin com o cabeceamento. Grande defesa de Marchezinho. Vai lá ainda. Está ali o Everton tentar cabecear, mas não teve essa sorte. Olha a bola agora aqui com o Porto. Grosic. Nem sei como é que se fala o nome direito. Mas deve ser alguma coisa assim parecida. Otamendi ali. Não deixa passar nada. Já tem a bola a Everton. E agora? É para isto. Grande passe da Everton. Para outro brasileiro, Gabriel. Para onde é que ele vai mandar agora a bola? Muito bem. Dove aqui ao número 7. Olha ali o jogador sozinho a correr. Grimaldo. Vai caminho da Belize. Vai fazer o cruzamento. Está lá Darwin. A cabecear na atmosfera. Livre para o Porto. E cartão amarelo também para Arons e Vertonghan ali. A tapar muito bem a jogada. Já tem a bola agora aqui Rafa. Já vai com a sua corridinha característica do jogador. Já está a ficar sozinho. O que é isso? Vai ser golo? Será? Vai ser um grande remate de Rafa. A grande defesa. E Darwin ali. Depois aproveita e faz o 1 a 0. Já estamos a vencer o Porto no Konami Stadium. Aí está pessoal. Grande golo. Na última vez que Darwin fez esta celebração. A Câmara do FIFA bugou. Mas agora deu certo. Grande golo pessoal. Corridinha de Rafa. Já sabem. No FIFA. Basta ter um jogador que corra bem. E ter sorte no remate. É assim que funciona. Darwin Nunes. Golo aos 36 minutos. Lançamento para Rafa. Onde é que vai agora a bola? Olha o jogador estava aí para o lado. Que nem ele estava a mandar. O FIFA. Opa. É uma coisa que não se explica. Sente-se não é? Weigl. Ali para Rafa. Não está fora de jogo. Está a espera de Darwin. Faz o cruzamento. Darwin com o remate. Grande defesa de Marchazinho. E depois Manafá. Afasta ali a bola para longe. Já continua a jogada aqui para a Marega. Vertonghen vai ser empurrado para o chão. Olha agora aqui Arons. Tem que ter cuidado. Já tem cartão amarelo. Vertonghen não tem medo. É destemido. Já foi treinada por Mourinho. Então está habituado. Weigl. Grande passo para Rafa. Que vai agora fazer o golo. Vamos ver. Grande defesa de Marchazinho. Rafa ali. Ficou meio perdido. Mas pessoal. Weigl aí está. Pediu ao treinador para jogar. Deixei jogar. E fez ali um passo muito bom. Então Rafa é que podia ter feito melhor. Mateus. Ali a Gabriela ter um pequeno espasmo. Nada de mais. A Nero Gabriela. Era o Weigl. Não é? Porque os áfricos do FIFA são tão ruins. Que não é que saíram quem é que é ao longe. Manafá. Para a Marega. Otamendi ficou todo partido. Opa. O Otamendi. Foi escavacado pelo Marega pessoal. Grande golo do Marega. Já está. 1 a 1. No estádio da Conrame. Aí está. Os adeptos do Porto vão à loucura. Vamos ver aqui a figura de Otamendi. Que é o capitão. Ainda mais. Não é? Olhem para isto. É a destreza do jogador. Não é? É a destreza do jogador. Vamos então. Já tem Pizzi. Quando joga Pizzi. Opa. É o caldo entornado. Não é? É a mesma coisa. Se não chover. O Newcastle não vence. Aqui. Se o Pizzi tiver a jogar. Boa e fica não ganha. É igual. Dominic. Vai ali tentar cortar. Bertongan. Zaydu. É a última destreza. Covalhote. Olha ali recuperar a bola Weigl. Já faz o passo para a Rafa. Que vai agora fazer o português. Está a espera de Núñez. Ah. Demorou muito. Mas o Weigl vai encontrar ali embaixo o Everton. E agora vai tentar fazer o golo. Vamos ver. Everton. Com o remate. E a bola. Foi só encostar. Foi só encostar. Ali Weigl. Com uma enorme assistência. Tinha acabado bem fica de perder a bola. Mas Weigl ali com uma visão de jogo. Incrível. Olhem para aquilo. Grande passe. Vamos fazer a alteração. Vamos aqui tirar o Núñez. E lançar o Valschmidt. Já a Everton para 77. E também tirar aqui Gabriel. Por Marcos António. Marcos António. Olha lá. Estou. Esqueci como é que se faz. É aqui. Mais ou menos. Não é? Pessoal. Médio centro. Está bom. Está feito. Substitui as suas feitas. E ver aqui o golo do Everton. Loucura. 2 a 1. Então olha agora Tecatito. Continuar aqui Tecatito. Para Manafá. O Otamendi está a ser fogo. Está podre hoje. Escolheu um bom dia. Vai lá Otamendi. Até lá agora Vertonga. Lutro entre Vertonga e Itaremi. Nunca se pensou. E olha agora ali Alverro com uma grande defesa. Mateus agora com a bola. Marcos António ali a atrapalhar o jogador. E sem querer fez falta. Vai ver cartão amarelo. Olha o que parece ser de Conceição. Vai fazer mais uma alteração. Aí está. Também morreu isto. Ou seja, de Conceição. Está muito calmo. Está muito calmo. Olha agora ali Max. Muito bem Max. Já recupera a bola para Rafa. Segue com Pizzi. E agora? E agora? Pizzi? Sabe fazer fintas? Claro que não. Mas é rascas, não é? Aí está. Rafa. Para Wallschmidt. Que vai agora fazer. Manda a bola para baixo. E golo. De Marcos António. Pessoal. Eu acho que vou ter que aumentar a dificuldade. Isto já está no lendário, não é? Eu lembro que no ano passado. E no lendário conseguiu jogar. Quanto mais no Classe Mundial. Olha lá o que é que era. Que golo incrível. Marcos António marca o primeiro golo. Com a camisola do Benfica. Pessoal. Vocês digam aí. Ok? Se quiserem que eu aumenta a dificuldade. Que tem lá o Ultimate. Mas eu vejo muitas pessoas a dizer que aquilo parece. Parece FIFA Street. No Ultimate. Fica o Tondela a jogar que nem o Real Madrid. Fica o Jaquité. Pior. Que o Sérgio Busquets. Então pessoal. Digam aí. Se vale a pena. Colocar. Na dificuldade do jogo Ultimate. Ok? Eu para já tenho passado. Certos jogos. Eu tenho passado dificuldade. Não é? Assim no lendário. O que eu acho que é a dificuldade. Pelo menos no pontapé de saída. No jogo normal. Eu não encontro lá o Ultimate. Não sei. Só se for no vosso. No meu não aparece. A dificuldade que tem mais alta é o lendário. No meu. Pelo menos. No pontapé de saída. Mas aqui no modo carreira. Lá no início. Eu lembro-me que tinha uma dificuldade. Que era o Ultimate. Eu não sei qual é a diferença do lendário para o Ultimate. Ok? Vocês digam aí. Nos comentários. A única coisa que eu sei do Ultimate. É que muita pessoa critica. A dificuldade do Ultimate. Não é? Pelas mesmas razões que eu falei agora. Há pouco. Então. Pessoal. Deixem aí. Nos comentários. É como eu disse. Estou jogando no lendário. Eu já não jogava FIFA. Mais do que. Pá. 4 horas. Desde o FIFA 18. Então. Um bocado de treinado. Eu. Vocês veem aqui. Quase vezes passa dificuldade. Passei muita dificuldade na pré-temporada. Lá contrai aquelas equipas difíceis. Inter Milão. Leipzig. 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 Mas aqui na Liga Nós. Pessoal. Eu estou no TAC. Está um bocado. Pá. Um bocado fácil. Não é? De se jogar. Ali por exemplo. Contra o Boa Vista. Tondela. Eu não tenho ali um pouco de dificuldade. Não é? Mas aqui contra o Porto. Pá. O Porto talvez esteja a jogar mal. Não é? Não sei. Pode ser isso. Mateus. O Ribeiro vai ser substituído. Falta 10 minutos. Já tem agora a bola ali. Otamendi. Muito bem. Otamendi nas alturas. Pessoal. E vocês. Que têm jogado já o FIFA 21. Não é? Quem comprou. Porque se vocês compraram o 20. Não vejo razão para comprar o 21. Muito mais para quem comprou o 19. Não vejo razões para comprar o 21 também. Porque é a mesma coisa. Mas vocês que compraram. Digam aí pessoal. Está ou não está fácil de jogar com o Efica? O Otamendi e o Vertogna são muito altos. Eles apanham tudo nas alturas. Pessoal. É uma coisa inacreditável. Olha Max. Pizzi. Olha o controle de Everton. Vai fazer o remate. Que é isto? Mais um golo. Grande golo de Everton. E o Benfica está a destruir o Porto. No estádio. Na sua casa. Não é pessoal? Eu não vou dizer estádio da luz. Não tenho a licença. Ok pessoal? Não posso. Otamendi vai sair agora ao Portódio. O Otamendi até acho que já baixou o overall. Não é? Já está a 78. Estava a 79. Olha lá o que é que era. Já está a 78. Estamos começando a pôr o Tódio para a aquecer. Everton já continua aqui a sua corridinha. E agora vai ser para quem? Vai ser lá para cima. Está lá Waldschmidt. Quase. Ah não. Vai lá o Rafa. Estou sempre para confundir. Rafa agora com um grande remate. Mas olhem para isto. Quase. Olha lá ali se for um desvio. Podia ser o 5x1. Muito bem. Olha agora o Weigl. Até brinca. O homem pediu para jogar. O treinador deixou. Está a fazer um jogo incrível. Olha a Rafa. Cruzamento. Está lá o Everton. Pode fazer outro golo. Mas não. Grosic. Grosic. A mandar para fora. E vai sair agora para o tapé de canto. Está lá a Vertonghen. Ali. Tentou capsear a Waldschmidt. Mas não conseguiu. Falta já há pouco tempo. Meteu agora aqui o Luís Dias. E acaba o encontro. O Benfica vence por 4x1. Em sua casa. O seu maior rival. O futebol do Clube do Porto. Aí está. Os treinadores cumprimentam-se. Um sai a rir. O outro sai a chorar. Mas aquele não é o Sérgio Conceição. Pessoal. Tem o escane dele. Mas aquele de Sérgio Conceição está muito calmo. Olha aí está. O Anão. E o Prodígio. Marcos António. Uma tentativa e um golo. Lembra isto. O Marcos António é muito baixinho. Não é? Os bonecos do FIFA já são esquisitos. Então assim. Mas pronto. Vencemos então o Porto. Pessoal. Foi um bom jogo. Vamos aqui fazer a entrevista para o jogo. E dar aqui umas picadas no Conceição. Com as perguntas dos jornalistas. Não é? As perguntas são todas combinadas. Ok? Querem ver? Com dois golos e papel decisivo na vitória. Everton assumiu o papel do herói hoje. Comentários. Uma exibição impressionante do Everton. O Benfica está imbatível até ao momento na Liga Noz. Está confiante de que consegue manter esta sequência. Temos o que é necessário. E hoje desferiu um rude golpe sobre o seu rival. Faz alguma coisa diferente na preparação para este encontro? Todos os jogos são igualmente importantes. Estávamos prontos. Vou dizer isso aí. Estávamos prontos. Muito obrigada. Não deu para picar o Sérgio Conceição. Ah, FIFA. Que isso. Onde é que está aí a rivalidade, meu? Vencemos o encontro. E avançamos para a primeira posição. Ainda à espera do resultado. Do Braga. E também do Sporting. Vamos a tocar escritório. Temos ali uma mensagem. É o que parece. Não? É chato, jogador. Olá, mister. Agradeço imenso por ter-me ouvido e ter-me dado a oportunidade de subir ao relevado para jogar enquanto estou em forma. Exibição. Continua assim. Vamos dizer que continua assim. Foi uma boa exibição. Weigl apostei nele. Pediu para ele jogar. Apostei nele. Fez um bom jogo. Merece aí o reconhecimento pela vitória. Chegamos ao dia de encontro contra o Farense. Vamos aqui ao escritório. Estamos aqui. Encontrei. Ok. A rede da observação. E os jogadores ausentes que tivemos agora aqui. Semana de seleção. Temos então aqui alguns jogadores. Da camada. Está aqui um com potencial. Vai tudo até os 80. Este aqui é o quê? Ah, e a posição está ali. Ok. Nem me reparei. Guardar redes. Temos aqui este. 17 anos. Este aqui. Dá para deixá-los aqui, não é? Então fica por aí. Vamos fazer a alteração hoje. Vamos continuar a jogar com o Weigl. Gabriel e Pizzi. Ok. O Pizzi. Jogou muito bem no último encontro, não é? Não fez assim uma exibição mirambulante. Mas jogou bem. Todibu também já evoluiu. Já está agora a 76. Vamos dar mais oportunidades ao Todibu. Ok. A Vertonghen. Todibu Grimaldo. Everton. Gabriel e Weigl ali. Weigl impressionou-me muito no último encontro. Vamos só tirar a Gabriel por Marcos António. Aqui Marcos António. Puxa para a frente. Médio centro. Está feito. Ok. Vamos então com esta equipa. Defrontar o Ferenice. E vai avançar um jogo fora. E nós também já estamos ali na terceira posição. Sporting bem na frente. E com os mesmos pontos aqui na segunda posição. O Braga. Ryan Gold. Olha o Falcão. Ui. Não, não, não. Não, não, não. O que vai ser isso? Ah. Já marcou Fabrício. E o Ferenice está a vencer o Benfica pessoal. É o que eu digo. Eu continuo aqui a sentir dificuldade, não é? Ainda não estou 100% com a inteligência muscular. Com a memória muscular, não é? Da jogabilidade do FIFA. E já estou a perder aqui com o Ferenice. Oh, o Porto tem uma coça. Aqui o Ferenice já começa a perder. É normal, não é? Que caralho. Olha agora o Ryan. Fabrício. Ali com uma grande assistência. O que é que vai ser daqui? Alex Pinto. Não sei se é o Alex Pinto que andava no Efica. Que ele fez a direito. Que tinha passado antes no Gil Vicente. Penso eu. Olha o Falcão. Continua. Vertonghen. Grande defesa de Aldero. Vamos então agora aqui com calma. Bola para Rafa. Não deixa a bola sair. Deixa eu ver se eu faço aqui uma finta para o pessoal do YouTube. Aí está. Grande finta de Rafa. O que é isso? A falta, senhor. Vamos começar com calma. Com calma chega-se lá, não é? Everton. Já está lá acima António. Muito bem. Olha o jogador. Grande passe para Pizzi. Vai fazer o remate. O gajo capseou. Não quero acreditar. O gajo foi capseado ali, não é? Só o Pizzi. Para Grimaldo. Está lá acima. Agora Rafa fica com a bola. Vai para cima. Tentou fazer ali uma jogada bonita. Tentou apanhar o melhor ângulo para rematar a bola. E vamos para o intervalo a perder contra o Ferenice. Max, muito bem. Mete-se ali no meio. Já recupera a bola para o seu companheiro Rafa. Devolve ali a Max. Não sabe o que há de fazer com a bola. Olhem para isto. Um grande passe para Pizzi. Já espera por Rafa. Continua a jogada. Vai fazer agora a corridinha. O que vai fazer Rafa? Vai rematar e vai ficar o autogolo. Que grande autogolo, pessoal. Eu nunca vi nada assim. Contou como golo, Rafa? Inacreditável. Só no FIFA. Se não for o autogolo, pessoal, isto aqui. Olhem para isto. Como é que é que ele entrou? Olhem para isto. Aí nem cabeceou para dentro, não é? A bola bateu no peito, não é? É muita sorte. Olhem para isto. Que qualidade. Só no FIFA 20. 21 em Grêmio. É quase a mesma coisa. Desculpa lá. Já está 1 a 1. 52 minutos. Empatamos o jogo aqui contra o Ferenice. Arimaldo. E agora ali António. Everton vê ali um espaço. Começa a correr. Feito de doido. Faz a jogada. Quase que perdeu a bola. Continua. Vai fazer o remate. Grande defesa de Defendi. Everton no destemido. Vamos tirar agora aqui Marcos António por Gabriel. Olhem para isto. O Everton não desistiu. Podia ter feito melhor o remate, não é? Mas pá na hora não dá para pensar em tudo. Rafa com o canto. Já está lá Gabriel com o cabeceamento. Mas muito alto. Everton não vai lá tentar. Já fica para trás. Agora o Arnitz vai ter que correr por dois. Olha agora o Ferenice. Pode fazer outro golo. Mas Grimaldo. A afastar a bola nas alturas. Já carga agora Pizzi. Para Darwin Núñez. Ainda não marcou um golo neste episódio, não é não? Pelo menos eu não me lembro. Olha Darwin. Vê lá abaixo o seu companheiro de equipa. Rafa com o remate. Que é isto? Que grande golo de Rafa. Já vai com dois golos. Sim senhora. Assim já está bom. Já estamos a vencer o Ferenice. Vamos ver aqui a repetição. Foi um grande golo de Rafa. E grande cruzamento de Darwin Núñez. Eu não sabia que ele fazia cruzamentos assim. Olhem para isto. Bom golo, é? Muito bom golo. Mais um golo para o Ferenice. 69 minutos. Ferenice chega à igualdade. É como eu expliquei há bocado, não é? O jogo do Porto estava um bocado fácil. Este aqui está um bocado difícil, não é? E depois ainda faço aquelas burrices, não é? Vamos agora tentar ali procurar novamente pelo golo da vitória, não é? Já estávamos a vencer. Já tínhamos dado a volta ao resultado. E já está tudo empatado outra vez. Boa. Easy recuperar a bola para Darwin. Já espera ali para o jogo do Benfica. Olha a Gabriela. Entrou. Pode fazer o golo. Passa para Darwin. E faz o golo. Aí está. Foi só encostar. Darwin Núñez a fazer o golo. Esperou que seja o golo da vitória, não é? 3 a 2. Mal o Ferenice empatou. Benfica já marca novamente. Não dá descanso a este jogo. O que é isso? Como o Ferenice joga. Está a jogar melhor que o Porto. Ainda tem agora aqui o Alvarinho. Olha para isto. Está futebol praia agora. Ainda tem o Alvarinho. Olha lá, pá. Tira a bola. Tódigo. Alex Pinto. O fogo Alex Pinto não serve para o Benfica. Está no Ferenice. Joga melhor que o Aron. Olha para isto. Vendo a defesa da aldeira. E vai ser falta. Penalti. Ah, não. Sol. Não. Não era penalti. Ah, que susto. É um livre só. Só é livre. Que susto, meu. Olha agora livre. Já saltei com a barreira. Vai lá, meu. Que é isso? Tira a bola daí. Caraca, vai lá. A gribiela. Opa. Fogo. Que susto. Eu pensava que era penalti. Olha ali, Luca. Que é isso? Não, 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 não. Estou a perder a paciência. Maxaram-nos agora. Segura. Muito bem. E manda para a frente. Acaba o jogo. Acaba, por favor. Acabou. Vencemos. O Farense. Arrasca. Qual é que é a equipa que tem o poder de disputar uma goleada no Porto, no seu maior rival e depois passar a uma dificuldade tremenda com uma equipa que subiu a divisão? É o Benfica. Está muito realista o FIFA 21, pessoal. Grande vitória. E continuamos aqui na luta pela liderança. Para já o Sporting vai na frente. Vamos então ver aqui como é que ficam os outros jogos. Portimonense venceu o Famalicão. Vamos esperar depois ali pelo resultado do Sporting que ainda não jogou. E o Sporting parece que não conseguiu a vitória. Então vamos ficar na primeira posição com mais um ponto. Até o Braca não conseguiu, não é? Vamos ficar aqui com mais um ponto que o Sporting. Clube de Portugal. Mais um jogo. Agora vai sair na nossa casa novamente. Benfica contra Gil Vicente. E pessoal, eu vou aqui a personalizar. Quando é que se troca. É que a diferença é o jogo, não é? Eu para já, pessoal. Eu quando comecei a jogar o FIFA 21, não é? Eu já contei aqui a história muitas vezes. O que é que se passou comigo? A minha história com o FIFA, não é? Já não jogo o FIFA mais de duas horas seguidas. Há muito tempo. Tive para aí quatro horas no total no FIFA 20. E praticamente nenhuma no 19. Então, eu tenho jogado no lendário e tinha passado dificuldade. Mas aqui na Liga Noz, eu estou a sentir que já está mais fácil. Lá no primeiro vídeo, vocês viram, eu estava a jogar muito mal. Então, tem esta dificuldade Ultimate. Eu não sei se vocês curtem ou não. Eu já vi muitas pessoas a criticarem este Ultimate. Que fica muito burra. A inteligência artificial fica muito burra. Fica muito irrealista. Não fica realista, não é? Então, vamos fazer agora aqui um teste com o Angelo Vicente, ok? Vamos passar aqui para o Ultimate. Eu não sei se estou preparado. Vocês viram ali a goleada que está no Porto. E depois o fracasso da equipa frente ao Farense. Então, vai ser interessante aqui de ver, não é? Vamos aqui ao Pedri e voltar aqui a chamar o Pedrinho. Chamar o Pedrinho aqui para a equipa. Vamos aqui também. Temos o Valschmidt, Ramos e ADM no banco. Isto aqui está loucura. Vamos tirar Todib por Otamendi. Weigl por Gabriel. E aqui Rafa Fica, Everton, Pizzi e Núñez. E eu aqui posso tirar hoje pelo Valschmidt, ok? O que é que tem o Valschmidt ali? Não dá porquê, ok? Ponta de lança esquerda, ponta de lança. Aí ela é mais... Ok, está bom. Valschmidt tem problemas à ponta. Mas é avançado centro, não é? Ou avançado completo, olha lá o que é que é. Ok. Tem que se pôr aí a treinar para a ponta de lança, não é? Depois eu faço isso, então. É, mas mesmo assim pode jogar na mesma. Mas vamos com o Núñez, ok? E o Ramos, dá para lá? Também, não é? Tem mesmo problema, então. Ah, vamos assim, ok? Não tem problema. Temos aqui o ADM também, que está a evoluir. Então vamos com esta equipa. Temos uma equipa boa na mesma. O Alder já vai 78. E vamos então aqui iniciar o encontro frente ao Gil Vicente. Darwin Núñez. 4 golos. Nos últimos 3 encontros. Está uma fera. E mais um jogo na chuva. Neste episódio só tivemos jogos na chuva. E os estádios estão sempre cheios. É incrível. E está a bola da partida. E vamos então iniciar aqui. Everton agora aqui no destaque na câmera. Está igualzinho. Está igualzinho ao Everton. Ponto a pé inicial. Recupera ali Gabriela. Muito bem. Já pede a Núñez para sair. Muito bem. Núñez fica com a bola. Sofre falta de Nogueira. Ainda vai lá ao Uruguai, mas não conseguiu. Olha. Pessoal, vocês viram? Está no ultimate. Olha o Núñez. Até passa por dentro do posto. O homem não tem física. O homem não tem estrutura. Incrível. Grande golo para isto. O Darwin Sky. É muito FIFA, não é? É muito FIFA, pessoal. Isto aqui é muito FIFA. Grande golo do Darwin Núñez. Não para de marcar o homem. Gabriela. Também é um jogador alto, não é? Bom para recuperar as bolas no meio campo. Já pede ali Everton a Núñez para sair na frente. Aí vai. Núñez ainda será a baliza. Só está ali o guarda-race praticamente. Faz o remate. E vai ao lado. Eu digo cada coisa, não é? É o gajo que tinha ali 3 gajos a correr atrás dele. E ele soltei o guarda-race, não é? Olha para aquilo. Boa tentativa, não é? Podia ter feito melhor o Núñez. Correu mal agora. Muito bem. Pizzi não deixou fugir a bola. Para o Julio Vicente. Ainda continua o Marcos António. Passo para Pizzi. Vai fazer o remate. Grande defesa do guarda-race do Julio Vicente. Mais um passo para Darwin. Pizzi ali já corre. Muito bem. Vai tentar escalar primeiro, mas não conseguiu. Muito bem. Boa. Grande passe. Pizzi para a Núñez. Tentou continuar a jogada. Olha Pizzi. Partiu ali o jogador todo. Faz o remate. E grande golo. Grande golo de Pizzi. Aí está o capitão a fazer agora aqui o 2 a 0 em casa. Vai festejar com os adeptos. E não usa máscara. Que é isso. Que gesto feio do jogador do Benfica. Olha aqui. É o mesmo golo de FIFA, não é? Pizzi parte ali os jogadores todos. E depois, grande remate. Vamos lançar agora aqui o alemão por Marcos António. Muito bem. Grande passe de Darwin. Pode ser outro golo para Pizzi. E vai ser. Mais um golo para Pizzi. Taça-se aí. Muito bem no encontro 2. E Darwin aí. Não só faz golos. Como também faz assistências. Falta 15 minutos. Menos que isso. Olha agora a Rafa. Tentou ali passar bonito. Ainda conseguiu. Vai fazer o remate. E golo. Grande golo da Rafa. Estamos a dar um bang de bola ao Gil Vicente. Grande jogo. Vamos. Vai ter direito a repetição Rafa. Olha para isto. Gesto técnico ali. Nem sabe como. O central ali. O jogador do Gil Vicente também não fez um grande corte. Vamos substituir agora Pizzi por Padrinho. Está muito cansado. Grande passe de Darwin. E agora que vai fazer aqui o brasileiro a Everton. Cruzamento lá para cima. E já está lá o Padrinho. Só encostar. 5 a 0. Padrinho. Nem sabia festejar já. É o capitão também. Isto aqui é a braçadeira roda para tudo. Grande golo do Padrinho. A fazer. O 5 a 0. Vamos também tirar agora Nunhas. Por ADM. Grande golo. Guarda-redes ali. Teve mal. Na minha opinião. Vamos passar do Padrinho para Rafa. Já entrega a parada a Yemi. Vai fazer o remate. 6 a 0. Pessoal. A gente aqui está na dificuldade. Na dificuldade mais difícil. Não é? Eu não sei. Ou o FIFA está muito fácil. Ou lá o que é que é. Estou a dar um banho de bola no Gil Vicente. Olha para isso. Estou a brincar. Virou o passeio. Não estou a dar hipótese. Então pessoal. Já sabem. Não é? Aqui o encontro já está a acabar. Já estamos no final do episódio. Então pessoal. Deixe aí nos comentários. Eu também escolhi o pior jogo. Para colocar na dificuldade mais difícil. Que tem no jogo. Não é? Também com o Gil Vicente. Mas pessoal. Eu. Pelo menos eu notei. Mais dificuldade. Ok? Eu notei que a inteligência artificial não é tão burra. Continua burra. Mas já não é tanto. Mas. A dificuldade. Eu no início do jogo até comecei a notar ali um pouco de dificuldade. Mas. Ao final. Ao final do dia. Não é? Acaba por ser a mesma coisa. Então. Não notei assim. Para ser sincero. Uma grande diferença de lendário. Para o Ultimate. Então pessoal. Deixe aí nos comentários. Que dificuldade querem que eu jogue. Ok? Vamos então agora aqui. Avançar. Porto estava a perder. Depois empatou. E acabou por vencer. O Vitória de Guimarães. Vamos então agora aqui. Com mais um ponto com o Sporting. E Porto continua ali na luta. Pelo terceiro lugar. Ainda bem é muito cedo. Não é? Então não se pode dizer luta pelo terceiro lugar. Porque ainda é muito cedo. Porto certamente quer ser campeão. Vamos ver aqui os melhores marcadores. Para já a Vieta vai com 9. Marega com 8. Edwards. Com 7. E Rafa com 6. Empatado ali com o Saic do Passo da Ferreira. E Nunhas. Que também tem 6. E vamos ver aqui mais tabelas. Tem aqui de assistências. O líder de assistências é a Rafa com 5. E Pizzi com 4. Está ali também Marega. No terceiro lugar. Então pessoal. Mais um episódio para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostarem deixem um gosto. E também se inscrevam no canal. Caso não forem inscritos. Mais uma vez. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem bem. Vemo-nos num próximo episódio. Tchau.